Enquanto eu reatoca, vou me dar esse escandalão aí com microfones aqui Acordei a terra fria, com a fogueira de sangue Eu quero ver, na vez do céu, porque na manhã do dia são Eu quero ver, na vez do céu, porque na manhã do dia são Eu quero ver, na vez do céu, porque na manhã do dia são Eu quero ver, na vez do céu, porque na manhã do dia são Eu quero ver, na vez do céu, porque na manhã do dia são Eu quero ver, na vez do céu, porque na manhã do dia são Eu quero ver, na vez do céu, porque na manhã do dia são Eu quero ver, na vez do céu, porque na manhã do dia são Eu quero ver, na vez do céu, porque na manhã do dia é